Na redação da MP714, o limite seria de 49%. Na Câmara, aumentou para 100%. No plenário do Senado, não houve acordo. Mesmo interessado em atrair recursos do exterior, o Planalto prometeu vetar o item e, por enquanto, fica valendo o que diz o Código Brasileiro de Aeronáutica em vigor, 20%. Estamos pensando em várias formas, entre as quais seria esta possibilidade de abrir para 100% de participação do capital estrangeiro também nas empresas de aviação. Porque nós temos 100% no óleo e no gás, 100% nas comunicações, a nossa telefonia é 100% aberta. Eu vejo que, mas compreendo e respeito a posição dos senhores senadores. Durante nove meses, 25 especialistas trataram de atualizar uma lei mais antiga que a Constituição Federal. Do tempo em que celulares, internet, GPS não faziam parte do cotidiano. Segurança do espaço aéreo, infraestrutura de aeroportos, regulamentação de aeronaves, direitos trabalhistas, todos esses temas incorporaram milhares de sugestões encaminhadas de todo o país. Sentimos falta da contribuição de muitas associações, principalmente na fase de contribuição das propostas, que ficou aberta pelo E-Cidadania, que ficou aberta pelo Alô Senado e que ficou aberta para a contribuição geral até praticamente o fim de outubro. O último código é de 1986, portanto, de lá para cá, muita coisa já ocorreu na aviação do nosso país e nós precisamos dar essa contribuição. O Senado dará essa contribuição. Entregue ao presidente do Senado, o relatório da comissão indica sugestões polêmicas, com destaque para o interesse dos mais de 100 milhões de usuários do transporte aéreo. Abertura para o capital estrangeiro nas aéreas brasileiras. O passageiro terá que pagar caso queira levar bagagem despachada no porão do avião. Limite de 24 horas na responsabilidade sobre o passageiro em casos fortuitos. Colocou-se a previsão de que problemas meteorológicos retirariam a responsabilidade, após um determinado prazo, de cuidar do passageiro indefinidamente, sendo que eles não têm controle sobre essa questão climatológica. Com essas modificações, nós poderemos, por exemplo, permitir a entrada da low cost no Brasil. A low cost é justamente aquela empresa onde você pode optar por voar com apenas a bagagem mochila nas costas, como nós chamamos. Isso permite, inclusive, o turismo de final de semana, o que é muito importante para o país continental como o Brasil. Representados na comissão, 16 mil aeronautas brasileiros emplacaram sua principal reivindicação. A briga do sindicato é que os postos de trabalho sejam de brasileiros e com contrato no Brasil. Não adianta você botar brasileiro e contratá-lo em Santiago ou em Lima. Você tem que ter ele contratado aqui para que a legislação brasileira prevaleça, os direitos brasileiros e os impostos, as riquezas sejam criadas para o país. Nós vivemos num mundo globalizado e esse é um setor extremamente sensível que o Brasil é ponta hoje no mundo. E o que a gente espera é que nessa tramitação, ao final desse trabalho, a gente tenha efetivamente um bom código que sirva não só à aviação, mas a todo o povo brasileiro.